Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! O que é isso? É, vai todo mundo de mirada. Tá em cima da panela, olha aí, dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá do amor. Duas mandamentos, ele senjamu. Oh Oh Agora você vai pegar ela lá onde ela tava com o bagulho dela Que nooooo Que nooooo Rapazinho da bomba, o jacal Tem que ser do lado, tem que ser do lado Boa 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 Baixa o jogo Basta o jogo O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tá ali E aí Dangerous 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 Dangerous